Sente aqui no Amigos do São Paulo e vamos conversar É hora de abrir o jogo Nós só podemos sair do magro abaixo Se deixar virar relax Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Se o beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos também fazem dormir Na sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela, nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaça os erros meus Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em oitenta e não está contigo Por isso se junta a explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz pelo que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a minha vida Que siga Se vai me respeitar como marido Pois de esse jeito não estou aguentando Que siga Com oitenta e não está contigo Talvez você precise usar arco-lírio Pra enxergar o outro e não está contigo Pra enxergar o outro e não está contigo Por isso se junta a explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz pelo que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a minha vida Que siga Se vai me respeitar como marido Pois de esse jeito não estou aguentando Que siga Com oitenta e não está contigo Talvez você precise usar arco-lírio Pra enxergar o outro e não está contigo Pra enxergar o outro e não está contigo Ainda te amo Ainda te amo